Uma das coisas mais importantes para manter o equilíbrio e a harmonia no relacionamento é o que? A comunicação. Só que às vezes, sem a gente perceber, acaba se falando coisas que de fato refletem o que a gente está sentindo, mas que chegam para o outro como uma ofensa que pode deixar assim tudo muito mais difícil. Então prepare-se para conhecer as cinco coisas que você jamais deve dizer para quem você ama. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Existe um ditado que diz que paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas as palavras nunca me machucarão. Olha, isso é uma grande mentira. E o pior, as palavras que saem da boca da gente, às vezes machucam tanto alguém que não tem volta. Palavra dita e tapa dado, ninguém tira. Mesmo que você peça desculpas, as coisas podem até melhorar. Mas ó, já foi dito e feito e nada mudará esse fato. Então vamos pensar sobre algumas coisas que você pode acabar dizendo, porque elas até parecem corriqueiras, mas que nunca, nunca mesmo devem ser ditas. E vamos ver também como você pode substituir cada uma dessas frases por outras que não machucará quem você ama e você ainda vai dar o seu recado de qualquer forma. A primeira frase é... Vem cá, qual é o teu problema? Quando a gente chega a perguntar pra alguém que a gente ama qual é o seu problema, até o tom de voz que vem junto já diz muito do sentimento que você acaba de jogar na cara do outro. E óbvio que a tendência é do outro lhe atacar, levando isso como um insulto e devolvendo na mesma moeda. Na verdade, quando a gente pergunta qual é o seu problema, significa que tem algo no comportamento do outro que está lhe incomodando. E aí a pessoa que você ama pode ficar frustrada, magoada ou até mesmo raivosa se você questiona o que é que há de errado com ela. Na verdade, você precisa saber como pode ajudar ao invés de perguntar qual é o problema. Por exemplo, tente perguntar de formas que tragam acolhimento. Como por exemplo, podemos conversar sobre o que é que está acontecendo? Ou então, parece que tem algo que você está pensando que não está me deixando muito confortável. A gente poderia conversar sobre isso? Ou ainda, se você quiser ser mais direto, diga, você está bem? Mas olha, sem ironia, ok? Que estão dizendo a mesma coisa do que é aquela frase horrorosa que eu disse no começo. Vem cá, qual é o problema? Em seguida, tenha empatia com o que quer que esteja de fato errado. O segredo aqui, mais do que a pergunta, é o tom e o jeitão da sua cara. Um tom suave e um olhar carinhoso serão assim muito bem-vindos nesse momento. Às vezes, o qual é o seu problema também pode ser uma forma de dizer Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Ou ainda, com outras palavras, você está chamando a pessoa de burra, ignorante ou alguma coisa ofensiva do gênero. Se você não está se sentindo compreendido, existem outras formas de dizer isso. Se a raiva vier, respire fundo e ao invés de atacar, peça ajuda ao outro ou se afaste temporariamente até esfriar a cabeça. O diálogo vai ficar mais fácil se você se mostrar aberto para o acolhimento e não armado para um ataque. A segunda frase que nunca deve ser dita é Você sempre faz isso. Quando você reforça para a pessoa que você ama, Que ela sempre faz uma determinada coisa Ou então que se comporta do mesmo jeito em determinada situação Sabe o que é que imediatamente a outra pessoa vai pensar? Não, não é verdade. Nem sempre eu faço isso. Às vezes eu faço, mas sempre é mentira sua. Olha, não existe absoluto quando a gente fala de ser humano. Ninguém faz ou deixa de fazer algo o tempo todo. Agora, dizer esse tipo de coisa só faz com que o outro se sinta agredido. Sabe por quê? Porque isso soa como uma espécie de acusação. Como se você dissesse para o outro que tem algo da personalidade dela ou dele que lhe incomoda. Então, ao invés de acusar, você pode questionar ou ainda oferecer uma alternativa. Por exemplo, Escuta, me explica uma coisa. Por que você tem o costume de fazer dessa forma? Ou então, será que a gente poderia experimentar isso que você faz de um outro jeito? Isso são formas de demonstrar interesse pela pessoa. E eu garanto que essa pessoa vai se abrir para entender o porquê da sua frase. A outra frase que nunca deve ser dita no relacionamento é Cale a sua boca. Bom, essa aqui é provavelmente a pior de todas. Porque calar a boca de quem quer que seja é uma agressão inadmissível. E da pessoa que você diz que ama é um tiro no coração. E quando as coisas chegam ao ponto de você achar que tem o direito de falar isso para alguém que você ama, Essa relação está doente e precisa ser repensada, se ainda houver tempo para isso, com o gê sujentíssima. Porque nenhum amor resiste ao desrespeito. Então, se a vontade de mandar o outro calar a boca vier à sua cabeça, Cale-se você! E pense, O que realmente eu quero comunicar nesse momento? Se você tiver a habilidade de se fazer essa pergunta, Provavelmente você vai descobrir que está querendo dizer algo do tipo assim, Olha, eu não quero conversar agora. Ou então, Eu gostaria que você parasse de falar sobre esse assunto, Porque ele está me machucando ou me frustrando muito. Se for esse o caso, Você pode pedir para a pessoa conversar mais tarde, E dizer que você está precisando de um tempo para pensar melhor a situação. Aí, sabe o que é que acontece? Você ganha espaço para entrar em um estado de espírito melhor. Aliás, os dois devem entrar no estado de espírito melhor Quando dão tempo durante uma discussão mais acalorada. A quarta frase que nunca deve ser dita em uma relação é Se você realmente me amasse, você faria tal coisa. Para, bebê! Sim! Para porque ninguém deve se sentir pressionado para fazer algo que não quer, Ou que não gostaria, como uma forma de prova de amor. Isso é chantagem emocional deslavada. Claro que muitas vezes você até pode falar isso sem esse propósito, Mas inconscientemente, você está tentando sim manipular e pressionar o seu parceiro ou parceira A fazer o que você acha que é certo, Só porque você acredita que é melhor ou ainda pior. Simplesmente porque você quer que seja assim, ponto final. O que acontece é que mesmo que a pessoa faça o que você pede, O preço disso na relação é bem alto. Sabe por quê? Porque com o tempo, esse tipo de abordagem cria um desequilíbrio e uma luta pelo poder dentro do relacionamento. A consequência? Acessos de raiva e a frustração de um ou até dos dois lados. Você pode pedir para quem você ama o que você quiser, Mas não precisa condicionar isso a uma prova de amor, porque não é. E se a pessoa não quiser fazer, tente entender o porquê. Você vai descobrir que às vezes a pessoa até quer fazer, Mas não pode, ou não sabe, ou não tem tempo. E por aí vai. Se ligue. Diálogo sempre. A quinta frase que jamais deve ser dita no relacionamento é Tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seu muninho, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Sabe o que isso passa para outra pessoa? Que você está desprezando ela. E que você tem coisa melhor para fazer do que ouvir o que o outro tem para dizer. Mas pensa comigo. Amigo, quando você diz que não tá nem aí para a pessoa que você ama, Na verdade, isso é uma grande mentira. Por trás desse tô nem aí, você tá irritado ou irritada. Talvez só não seja o momento para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Não se importar com o que o outro tá dizendo, vai acabar fazendo com que o outro daqui a pouco é que não esteja nem aí para você. Entenda que o outro, assim como você, tem a necessidade de dizer o que quer e o que precisa e o melhor lugar para se sentir acolhido sobre essas questões é dentro do relacionamento. Então não desdém e nem despreze a pessoa que você está se relacionando. Ao invés de dizer tô nem aí, o ideal é entrar numa frequência de negociação. Diga para essa pessoa que você entende que ela quer falar sobre tal coisa agora e se mostre interessado em querer saber. Mas pergunte se pode ser em outro momento. Ah, e especifique o momento para não parecer que você está só querendo escapar da situação. Por exemplo, defina assim, vamos conversar sobre isso depois do jantar, pode ser? Ou então, vamos conversar sobre isso no final de semana? Essas são formas de deixar claro para a pessoa que esse diálogo vai acontecer sim e que vai funcionar muito melhor quando os dois estiverem com mais disponibilidade. E isso tá muito longe do tô nem aí, concorda? Tudo isso que eu disse até agora dá para definir em uma só palavra, diálogo. Manter a comunicação aberta e disponível sempre. Dá a chance do outro ser quem ele realmente é dentro da relação e vice-versa. O diálogo é um dos segredos para se ter um relacionamento com base na confiança, respeito e, consequentemente, essa relação vai ser bem mais feliz para vocês dois. Deixa de teimosia. Arruma os teus vícios de linguagem e de frase e passa a falar de uma forma mais amorosa, mais acolhedora e menos autoritária e hostil. Pense nisso. Agora que você aprendeu as cinco frases que não deve dizer, deixa eu te ensinar uma que você deve me dizer sempre. Dizer que faz parte da família Nós da Questão. Então se inscreve no canal, deixa o teu joinha se é importante, ativa o sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Combinado? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.